Olha como o G está lindo! Bonito! Tem alguns Uta Raptors por aqui que eu já escutei, mal saí do Ninho e já tem Uta aqui em volta. E beleza, e beleza. Olha esse irmãozinho aqui, ó. E aí, irmãozinho? Eita! Esse irmãozinho tá bolado, nos ameaçou. Eu sou maior que ele porque já faz um tempinho que eu nasci. Ele recém nasceu, bem pequenininho, ó, tá se escondendo. Relaxa aí, irmãozinho. Cadê, boa? Tô te protegendo. Aqui, ó, a fêmea tá nos cuidando. Enquanto isso, o macho tá patrulhando em volta pra ver se encontra esses Uta que tão gritando. Porque eles são um problemão. Eles podem querer atacar a gente ou simplesmente querer destruir o Ninho, né? Não sei. Olha, ele tá lá patrulhando, ó. Isso aí. Valeu, pai. Patrulha. Eu vou descer aqui pra tomar um pouquinho de água. Se bem que eu tô com um tanque cheio, então tá tranquilo. O que eu preciso mesmo é comida. Vamos lá. Deixa eu olhar em volta aqui. Tá de boa. Nossa, o pai ainda tá atrás da pedra ali, tranquilão. Aí, ó. Agora sim a gente tá cheio. E beleza. Perfeito. Deixa eu voltar correndo. Vamos lá, vamos lá. Irmãozinho. De boa? Agora ele mandou ali, ó. Agora ele retribuiu. Em vez de me ameaçar. Vamos entrar aqui pra dentro do Ninho. Bora, 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 bora. Aí, ó. Tô camuflado. Perfeito. Agora sim tá tranquilo. Nossa fêmea tá aqui. De boa. Ele está bem. Vou ficar aqui um pouquinho recuperando a nossa stamina, né? Descansando. A nossa fêmea tá subindo ali. Eu acho que ela vai tentar pegar o avaceratops. Isso aí. Vai. Vai, mamãe. Pega o avaceratops. Pegou. Ou não. Acho que estão encurralando ele ali, ó. Vamos subir. Vamos lá. Bora, bora que eu quero ver. Por aqui, ó. Aí. Ó, estão encurralando ele. Será que estão deixando pra mim? Ó, os outros gritaram de novo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha ali, ó. Estou todo morder. Morderam. Conseguiram pegar. Aê. Boa. Deixa pra mim que eu tô com fome. Quero comer um pouquinho. Quero comer um pouco. Olha, a fêmea gulosa tá comendo tudo. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eita, já comeram, véi. Nem deixaram a carcaça pra mim. Ah, se bem que tem uma aqui, ó. Aí dá pra comer. Nossa, muito bom. Aê. Aí, agora estamos com o estômago cheio. O que foi, pai? Mandou amizade pra mim? Ali é o spinach. Uta, 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 uta. Eu falei spinach, né? Mas é uta. Olha os utas lá, ó. Eu sabia que eles estavam aqui ao redor. E aí, irmãozinho. Cuidado, irmãozinho. Fiquei de boa. Olha lá eles, ó. Tão correndo, ó. Eu vou ameaçar daqui. Isso, vamos pra lá. Aí, tá indo embora. Isso. Fujam. Ha. Medrosos. Isso aí, ó. Mostrei o que é que manda pra eles. Você é o bicho é o mesmo, hein? Nosso irmãozinho aqui. Ó, ele tá aqui embaixo, ó. Que bonitinho. Vamos proteger ele. Vou doitar um pouco. Aí, ó. Pode ficar tranquilo, irmão. Fica de boa. Estamos aqui com o nosso pai. Paizão que está protegendo. Olha lá os utas, ó. Estão só na spray. Será que eles vão vir aqui em cima tentar pegar a gente? Pode ser também, né? Vamos ficar de olho. Olha só. Vamos passar aqui do lado. Passaram correndo. Eita. Deixa eu ameaçar. A nossa mãe, ela não tá aqui. Provavelmente, ela foi pegar eles pelo flan. Olha eles passando ali, ó. Ih, rapaz. Pra onde eles vão? Ah, não. Nossa, a fêmea... Ah, a mãe tá aqui, ó. A fêmea tá aqui. Ah! Olha os outros vindo, os outros vindo. Olha os outros vindo. Ah, não, não, não. Olha eles ali em cima. Corre, 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 corre. Ah, boa, boa. O pai já tava aqui perto. Olha os utas ali, ó. Ameaçando, ó. Fica aí em cima, mané. Aê. Conseguimos. Isso. Fiquem aí. Boa. Deixa eu deitar aqui agora. Pronto. Agora estamos bem. Perfeito. Nosso pai chegou bem a tempo de proteger-nos. Perfeito. Foi lá e protegeu a gente, né? De fato. As utas nem atacaram. Por isso que ele não foi pra cima de nós direto. Porque ele viu o espinossauro indo em direção a ele. Aí ele recuou. Muito bom. Bom, vou ficar aqui deitadinho um pouco. Nosso irmão tá aqui de boa também. Tá tranquilo. Muito bom. Olha aqui a nossa família completamente reunida. Estamos aqui a postos para qualquer eventualidade. A gente escutou alguns hacks, mas eles estão bem longe. Pelo menos é o que parece, né? O rugido tava de longe. Eita, que isso, irmão? Tentou me dar uma mordida aí. Tá loucaço? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ó. Ouviram? Ah, não. Eu acho que os raptores estão atraindo os hacks. Nossa. Olha lá, ó. Lá tá ele. Tirar o anossauro rex. Vou ameaçar. Até o irmãozinho tá vindo aqui, ameaça. Eu vi ele entrar. Ah, são dois, eu acho. São dois tiranossauros. Nossa, viram ali? Passou? Eita. Ou são três? Porque eu vi dois, três passando. Ih, rapá. Ih, rapá. Lá estão eles tomando água. Vai ser um problema. Se eles virem aqui... Se eles enxergarem a gente, talvez, e virem aqui... Ó o Uta ali, ó. Pode ser que dê ruim. Vai ter que ter um confronto. A fêmea aqui, ela tá aposta. Qualquer problema. Observando os Uta sempre. Ó, tem um Uitinho aqui. Nossa, galera. A gente tá cercado agora. Porque além dos Uta, tem os tiranossauros. E tem um Uta aqui em cima que tá incomodando. Eu vi ele, ó. Ele acha que eu não vi, mas eu vi. Tá aqui em cima. O outro Uta tá caçando lá um Orodromea. Coitado. Ah, galera. Ó lá os T-rex passando, ó. Tão indo embora. Perfeito, tão indo embora. Tranquilo. Aí, ó. Começa. Tem um Uta aqui em cima. Olha o Uta ali olhando, ó. Olha só o banzai. O que encontramos aqui? Olha o Uta ali olhando. Será que se eu der uma mordida nele, eu consigo, pelo menos, tirar bastante vida? Pode ser que sim, né? Tá os dois aqui em cima. Ai, socorro. Corre, 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 irmãozinho. Corre, irmãozinho. Corre. Aí, ó. Chegou. Boa, isso. Chegou o Paizão aqui agora. Expulsou eles. Caraca, eles podiam ter atacado a gente se quisesse. Eu acho que eles não estavam com fome porque eles tinham pego aquele Orodromeus antes e o Avaceratops, que eu acho que eu tinha visto eles atacando. Então, por isso que eles não atacaram a gente agora. Olha lá, ó. O Paizão expulsou eles. Os T-Rex também gritaram. Ih, rapaz. Pode ser que dê problema. Mas eu vou ficar por aqui. Eu rio na cara do perigo. Eu acho que a gente tem mais um irmãozinho. Eu tenho certeza que eu vi um outro aqui. Peraí, acho que foi pra cá, ó. Ali, ó. Tá tomando água. A gente tem mais um irmãozinho. Olha só. Eu não tinha visto. Então, temos dois irmãozinhos. Contando comigo, somos três. Três filhotes. Olha só. E aí? É uma fêmea aqui, aliás. Acro, velho. Tem um acro ali. Ih, ele tá vindo bolado. Eu acho que ele tá com muita fome, provavelmente. Olha só. Tá vindo na direção do Spino. Não quer nem saber, velho. Acro versus Spino. Será que a gente vai ter isso? Ih, rapaz. Olha ali. Até a fêmea tá... Tá todo mundo ameaçando. Ih, tô se mordendo. Se mordendo. Vou ficar escondidinho aqui. Pra ele não me ver. Ó, ó. Tô se mordendo. Eita. Eita. Vai, pai. Consegue. Todo mundo torça pra ele. Chegou a fêmea. Ele ia ajudar. Ih, já era. Agora ele vai pra cima. Ele viu que tá todo destruído. Ó lá. A fêmea e o macho conseguiram derrotar ele, provavelmente. Será? Ainda não. E eu até deitei aqui, ó. Não era pra deitar. Vou descansar enquanto eu assistia com uma pipoca, né? Comendo. Ó, batalha tá frenética, velho. E eu tenho que cuidar porque ele pode vir pra cima de mim. Se ele me ver. Então deixa eu correr aqui. Ai, caraca. Ele está vindo pra cá, velho. Ele está vindo pra cá. Ai, corre, 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 corre. Ah, ele está vindo pra cá, velho. Ele está vindo pra cá. Já era. Deitou. Aê. Muito bom. Nosso pai conseguiu derrotar o Acro. Muito bom mesmo. Ó, a fêmea também ajudou ali. Provavelmente ela tomou um dano. Ou será que não? Aê, eu estou chegando. Quero comida também. Estou chegando. Deixa pra mim. Eu tenho que me alimentar. Preciso comer. Olha só. Eita, está se mexendo aqui, ó. Epa. Está dando um espiripaque aqui no Acro, velho. Agora deixa eu comer antes que acabe. Vamos lá. Vamos se empantuar. Muito bom. Chegou um Acro do nada ali, velho. Bolado. Certeza que provavelmente ele estava com fome. E como ele não estava achando nada, ele quis enfrentar provavelmente os espinos. Ó, o nosso pai está machucado, velho. Olha só. Está sangrando, aliás. Fica de boa aí, pai. Vai ficar tudo bem. Fica de boa. Vou deitar aqui perto dele. Aí, pai. Vou ficar contigo aqui. Fica tranquilo. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like e comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. A gente teve essa batalha épica aí do nosso pai versus o Acro. Também os outros ficaram ali em volta. Podia ter atacado a gente. Mas está tudo certo. A gente está completamente bem. Olha só esse irmãozinho loucaço ameaçando a gente. Vou ameaçar de volta. Mas credo, irmão. Vai ver, ó. Te ataco, velho. Me mordeu. Ah, não. Ah, mordeu. Ah, não quero saber. Agora tu vem aqui. Agora tu vem aqui. Só para assustar ele. Agora está pedindo socorro. Olha aqui, ó. Ih, chegou a mãe. Calma. Relaxa aí, mãe. Era só brincadeira. Mas então é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.